E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan, eu sou o professor Cablan e nessa videoaula aí, mais uma questão do Enem, essa questão aí do Enem de 2018, tá? Que consta lá do simulado que o pessoal da rede estadual de São Paulo recebeu aí pra treinar pro Enem, tá certo? Então questão 29, olha lá, acompanha comigo aqui, ó. Numa atividade de treinamento realizada no exército de um determinado país, três equipes, Alfa, Beta e Gama, foram designadas a percorrer diferentes caminhos, todos com os nomes, todos com os mesmos pontos de partida e de chegada. A equipe Alfa realizou seu percurso em 90 minutos, com velocidade média de 6 km por hora. A equipe Beta também percorreu sua trajetória em 90 minutos, mas sua velocidade média foi de 5 km por hora. Com uma velocidade média de 6,5 km por hora, a equipe Gama concluiu seu caminho em 60 minutos. Com base nesses dados, foram comparadas as distâncias D de Beta, D de Alfa e D de Gama percorridas pelas três equipes. A ordem das distâncias percorridas pelas equipes Alfa, Beta e Gama é... Então veja aí, ó, essa é uma questão considerada, assim, fácil. Então é o tipo de questão que você não pode errar, lembrando que no Enem as questões fáceis pontuam mais, né? Se você errar ou afastar ou acertar ou é difícil, você perde pouco. Então vamos para o nosso rascunho aqui. Questão 29. Tá? Então a questão da corrida, não é isso? Então vejamos aqui os dados. Equipe Alfa, equipe Alfa, realizou o percurso em 90 minutos com a velocidade de 6 km por hora, tá? Então o tempo, equipe Alfa aqui, ó, tempo, 90 minutos, velocidade 6 km por hora. Equipe Beta, equipe Beta, o tempo foi de 90 minutos também e a velocidade 5 km por hora. Já a equipe Gama, 60 minutos e a velocidade foi de 6,5 km, 6,5 km por hora. Tá? Então tem aí os dados das três equipes, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai calcular, então, a razão, né? Vamos ver aqui, ó, velocidade é uma razão. Por isso que no Enem, né, um dos conteúdos do Enem é razão e proporção. Veja aqui um clássico exemplo aí de questão cobrando o quê? Proporcionalidade, né? Razão e proporção. Vamos ver aqui, então, que a velocidade é a razão entre a distância pelo tempo, tá? Então, como nós estamos interessados na distância, ela será dada pelo produto, né? O tempo tá dividindo, vai passar multiplicando, então nós temos que a distância percorrida é igual a velocidade vezes o tempo, tá? Lembrando que essa velocidade é a velocidade média. Então tá aí o que a gente vai usar, a gente vai usar essa fórmula aí da distância. Bom, dito isso, vamos lá fazer conta, então, ó. Vamos usar, então, as razões, não é isso? Se fosse uma prova de física, tá? A gente teria que colocar as unidades aqui na mesma unidade. Minuto, transformar em hora, ou transformar quilômetros por hora em metros por segundo, tá? Mas como aqui a gente tá interessado em saber comparar o tamanho da distância, Então não precisa, não precisa aí, é, transformar em horas, entendeu isso? Mas se fosse uma prova de física, é importante prestar atenção nas unidades de medida, tá bom? Pra não ter dúvida, vamos fazer isso aí, vamos transformar em horas, pra, né, pra ficar mais elegante, né? Lembrando que não precisa, tá? Não precisava transformar em horas. Bom, aqui nós temos 90 minutos, sabemos que 60 minutos é uma hora, então, meia hora é 30 minutos. Se eu tenho 60 mais 30, que é 90, então aqui nós temos uma hora e meia, ou seja, 1,5. Se aqui é 90 também, 1,5, uma hora e meia. Agora aqui, ó, 60 minutos é o quê? Uma hora. Bom, viu que transformar em horas meio que facilitou a vida, né, porque diminuiu os números, né, os números ficaram menores, então é mais fácil de fazer a conta. Mas vamos lá, vamos comparar, ó, qual é maior? 1,5 vezes 6, ou 1,5 vezes 5. Ou 1,5 vezes 6,5. E aí, qual é maior? Esse, esse ou esse? Bom, como aqui, ó, dá pra comparar, né, isso? Aqui nós temos 1 vezes e meia o número 6. 1 vezes e meia o número 6 é o quê? 9. Beleza? Então aqui o resultado dessa conta aqui é 9. Vamos colocar aqui, vou colocar aqui embaixo, ó. Isso aqui é 9. 9 o quê? 9 quilômetros, tá? Como a gente transformou em horas, vamos colocar aqui quilômetros. Mas não precisava, tá? Bom, aqui vai ser 1,5 vezes 5. 1 vezes 5, 5. Metade de 5 é 2,5. Então aqui vai dar 7,5 quilômetros, tá? E esse aqui, né, 1 vezes 6,5 vai dar 6,5 quilômetros. E aí, qual é maior? Veja que ele já deu aqui pra gente o resultado, né, na ordem, né, ó. Então, 9 é maior que 7,5. 7,5 é maior que 6,5. Então tá aí nessa ordem decrescente. Ele pediu aí pra gente descobrir qual que é, então, a alternativa, né? Então, veja, aqui nós temos a distância do alfa, distância de alfa, aqui nós temos a distância de beta, equipe beta, né, e aqui a distância da equipe gama. E aí ficou assim a exposta, né, como você viu ali, ó. Ficou maior que esse, que é maior que esse, nessa ordem, então. E a alternativa correta, vamos ver aqui, então, na nossa prova. Então é alfa, beta e gama nessa ordem decrescente. Se for na ordem decrescente, é gama, beta e alfa. Vamos ver aqui, ó. Então, gama, beta e alfa, tá aqui, ó. Alternativa A. Gama, beta e alfa nessa ordem. Ou alfa, beta e gama, tá? Em ordem decrescente, em ordem decrescente. Então, essa foi a atividade, a questão 29, caiu no Enem de 2018. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais.